Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, curiosidade, no vídeo de hoje vou falar algumas coisas sobre a oitava temporada que recém foi lançada aí no Fortnite Battle Royale E, bom, no vídeo de ontem que eu fiz falando das mudanças no mapa Eu falei no vídeo, né, que eu não sabia para que servia essas vans azuis, né, que estão espalhadas pelo mapa Só que é o seguinte, manos, foi encontrado no arquivo do jogo que esse veículo serve para você renascer os seus aliados de esquadrão Seja no modo dupla ou esquadrão Ou seja, quando seu amigo é finalizado numa partida, você pode ressuscitar ele, né, usando esse veículo aí no jogo Então, em breve, é bem provável que teremos esse sistema de respawn aí durante as partidas E os áudios dessa van, né, desse veículo, já foi encontrado nos arquivos e são esses sons aí E os áudios dessa van, né, desse veículo, já foi encontrado nos arquivos e simulados E aí 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 E bom, esse veículo tem uma cor bem nítida, então vai ser fácil de identificar em uma partida. Só que algumas dúvidas ficaram no ar a respeito desse sistema de respawn. Por exemplo, quantos veículos estarão no mapa durante uma partida? Porque se tiver muito veículo, vai ser muito fácil do cara registrar o amigo, tá ligado? Vai ser um negócio meio sem noção. Você tá lá numa guerra, na partida, você finaliza o cara, o companheiro de equipe dele facilmente encontra essa van e ressuscita o cara. Mas vale lembrar que nos arquivos, o nome desse veículo é veículo da segunda chance. Ou seja, segunda chance não tem terceira chance. Se o cara morrer uma vez, pode renascer de novo. Só que se ele morrer pela segunda vez, aí não tem como mais o seu amigo te ressuscitar. É um negócio que eu achei bem mais justo, certo? Senão o cara ficar renascendo toda hora, ia ficar um negócio meio sem noção também. Outra dúvida é a respeito do local desses veículos. Se eles ficaram em locais fixos ou não. Não tem uma resposta muito certa pra isso. E só que tem uma coisa, né? Se esse veículo ficar em locais fixos, eu sou um negócio meio sem noção também. Porque, imagine só, que em toda partida no centro de Torres Tortas, vai ter um veículo de respawn. Imagina a guerra que ia rolar ali, tá ligado? Todo mundo ia pro mesmo lugar, ia ficar uma guerra ali perto desse veículo. Por isso eu acho que seria melhor que ele ficasse em locais aleatórios, né? Em cada partida. E provavelmente é isso que vai acontecer. Porque nos arquivos, ele foi encontrado com as mesmas funções do drop aéreo. Ou seja, é bem provável mesmo que ele fique em locais espalhados pelo mapa aleatoriamente a cada partida. Mas como eu disse, nada ainda é oficial. São apenas coisas encontradas dentro dos arquivos. E por fim, falando das kills, se você, assim como eu, tá com dúvida das kills, se vai contar a kill quando você elimina um cara e ele renasce depois. Por exemplo, você finalizou um cara e o membro do esquadrão dele ressuscitou ele, né? Se essa kill vai contar pra você ou não. E isso ainda é um mistério, né? A gente só vai descobrir isso provavelmente quando esse veículo de respawn ser lançado oficialmente aí no Fortnite Battle Royale. Só que, imagina só se não contasse kills. Ia tiltar todo mundo, né? Até eu, ia ficar muito tiltado. Imagina, você vai lá, matou um cara, matou dois, três até no mesmo esquadrão. O mesmo cara reviveu todo mundo, né? Tipo, os caras finalizados e você perdeu três kills. Você tá lá com 15 kills quando você olha e tá com 12, tá ligado? Esse é um negócio que ia tiltar todo mundo, por isso que eu acho, né? Que as kills iriam contar. Então pode ser, né? Que os recordes de kills começam a ser mais altos a partir do lançamento desse novo sistema. E outro detalhe bem importante falar a respeito disso é que só vai funcionar com membros do seu esquadrão de amigos. Ou seja, se você entrar numa partida do modo dupla ou esquadrão aleatório, com companheiros aleatórios que não são seus amigos, eles não vão conseguir te reviver na partida. Ou seja, você morreu, eles não vão conseguir, né, te renascer lá naquela máquina de segunda chance. Somente com os seus amigos do esquadrão. Eu acho que isso é mais um motivo, né? Mais uma motivação, né, digamos assim, pra galera jogar com os seus amigos. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessa nova mecânica de respawn, que pelo jeito está pra ser lançada em breve no jogo. E galera, outra novidade no jogo é um novo baú. Sim, um novo baú foi encontrado lá no bairro, naquele castelo, né, que está no bairro atualmente. Quando você entra no castelo, logo à esquerda, assim como eu estou mostrando no vídeo, você consegue encontrar um baú totalmente diferente em cima ali da estante de livros. Esse baú, se eu não me engano, já tem no Salve o Mundo, e agora apenas um dele foi colocado no mapa do Battle Royale. E detalhe, é o local fixo dele, ele está ali em toda partida. E quando você abre o baú, ele sempre vai dar um item lendário, itens de cura e um tipo de armadilha. É como se fosse um drop aéreo, só que em formato de baú e num local fixo também. Ninguém sabe o motivo deles terem colocado apenas um baú diferenciado num local fixo no mapa. Só que tem uma coisa, ele está no bairro, né? E toda semana, ou a cada duas semanas mais ou menos, o local do bairro muda. Ou seja, esse castelo não vai ficar toda essa temporada ali no mapa. Então é provável que esse local do baú mude, né, conforme a temporada vai se atualizando. Eu acho que esse baú faz uma referência aos piratas, né, de tesouro, melhor loot, digamos assim. Só que tem uma coisa, no trailer dessa temporada, mostra o Rei de Gelo, o Rei do Fogo e os piratas indo atrás de um baú. Só que não é esse baú. Como dá pra ver no trailer, esse baú é diferente do baú que está no mapa ali no bairro, né? Então, galera, eu não sei, a minha opinião é que a Epic Games está tentando mudar os estilos de baús aí no mapa. Pode ser que esse baú que eles colocaram no bairro seja apenas o início desse novo sistema de baús que eles estão pensando em colocar no futuro. É claro que essa é apenas a minha opinião, tá? Nada é confirmado. Só que muitas coisas do Battle Royale são tiradas do Salve o Mundo. Inclusive esse baú, né, como eu disse. Só que no Salve o Mundo tem outros tipos de baús. Então não duvido que no futuro eles adicionem mais tipos de baús que dropem certas armas. Por exemplo, o baú padrão que temos no jogo, ele dropa qualquer tipo de arma aleatória. Pode ser que ele fique no futuro, só que tem outros baús que dropam armas raras, armas épicas, armas incomuns, com cores diferentes. Assim como esse baú que dropa sempre uma arma lendária. Como eu disse de novo, né, apenas a minha teoria, a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês a respeito desse baú que foi colocado lá no castelo, né, no bairro atualmente. Mas se realmente eles adicionarem mais estilos de baús ao jogo, eu acho que será melhor se eles fossem espalhados aleatoriamente no mapa. Esse baú que dropa arma lendária fica num local fixo lá no bairro, né. Claro que é apenas um baú diferenciado que temos até o momento. Mas se tiver muitos, será melhor, né, se fossem espalhados a cada partida em locais aleatórios. Porque imagina, se em torres tortas, numa certa casa, lá num certo quarto, sempre vai ter um baú lendário. Todo mundo ia cair lá e ia dar uma guerra ao redor desse baú. Eu acho que seria melhor, pelo menos, né, se fossem espalhados pelo mapa. Mas enfim, eu quero saber o que vocês acham desse sistema de baús que já está sendo muito falado dentro da comunidade do game. E rapaziada, a temporada 8 foi lançada, uma nova temporada começou e toda temporada tem o quê? Tem uma recompensa de vitória. E é sempre um novo guarda-chuva, né. E o guarda-chuva de vitória dessa temporada é esse aí, mano, que tem algumas folhas ali na Itaos. Ele até tem uma musiquinha quando você pega ele, bem interessante. Enfim, se você conseguir uma vitória nos modos padrões, você vai adquirir essa nova Asa Delta aí na sua conta. Só que tem uma coisa que me chateou um pouco nessa temporada. Eles não lançaram um novo item no passe de batalha. Desde a segunda ou terceira temporada, se não me engano, eles adicionam um novo item ao jogo através do passe. Na terceira foram os rastros de fumaça, na quarta os sprays, na quinta temporada os brinquedos, na sexta os mascotes e na sétima temporada os envelopamentos. Só que nessa oitava temporada, nenhum item foi adicionado ao jogo através do passe. Talvez por isso, o passe ficou um pouco sem graça, né, tirando as skins. A galera, parece que faltou aquele algo especial no passe, tá ligado? Ontem eu fiz um vídeo mostrando o passe de batalha e eu nem me liguei, né, que não tinha sido lançado um novo item através dele. Mas é um detalhe bem importante se falar, porque foi a primeira temporada, desde a terceira ou segunda, que o novo item não é adicionado através do passe de batalha. E eu não acho que eles fizeram isso só porque muita gente conseguiu esse passe de graça. Eu vi que muita gente comentou na temporada passada, Ah, o passe 8 vai ser de graça pra quase todo mundo, então os itens vão ser muito ruins. E não, muito pelo contrário. E nesse passe, também tem V-Bucks, uma coisa que muita gente tava duvidando, né? Ou seja, se você nunca teve passe de batalha e você conseguiu esse aqui de graça, você pode conseguir os futuros passes sem gastar mais nada. Apenas progredindo no passe, né, conseguindo os V-Bucks dele. Eu acho que eles não adicionaram um novo item nesse passe porque eles estavam sem ideia, né? Mas é super considerável, já que a toda hora eles adicionam itens novos aí no game. Só que tem uma coisa que eles não podem dar o migué, que é a do Papagaio, mano. Muita gente tava esperando o novo mascote nessa temporada, que seria o Papagaio. Já que tem piratas, tem que ter Papagaio. Só que eles não adicionaram e isso realmente eu fiquei um pouquinho triste. Mas enfim. E por fim, eu vou falar sobre os bugs. Depois da atualização de ontem, muitos bugs sinistros começaram a aparecer no jogo. De corrida automática, você não conseguiu quebrar nada, tá ligado? Sem coletar material. Enfim. A Epic Games já está ciente disso. Tanto é que desde ontem eles lançaram várias pequenas atualizações para correções desses bugs. E como foi uma atualização muito grande, né? Muitos bugs apareceram. Por isso é muito importante que vocês reportem os bugs que acontecem com vocês. Porque só assim a Epic fica sabendo disso e eles tentam corrigir o mais rápido possível. E para mais informações sobre esses bugs, é bom vocês conferirem o Twitter do Fortnite. Vai estar aqui na descrição que eles atualizam vocês sobre isso, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. Sobre o sistema de respawn que está para chegar em breve no game. E também sobre os novos estilos de baús. Que por enquanto é apenas especulação, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos também para eles ficarem sabendo dessas novidades. E para eles comentarem aí embaixo também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui. E aí